Eu vou separar aqui, tá? Vou separar aqui a data da hora, beleza? Vou separar a data da hora, vou deixar uma coluna de data e uma coluna de hora, porque a gente vai usar isso, vai usar isso. Então, eu vou adicionar a coluna, selecionei ela, vou adicionar a coluna, eu vou extrair, né? Eu vou extrair e o texto após o delimitador. Qual é o delimitador aqui? O que é que separa a data da hora, né? O espaço, né? O espaço separa, né? Então, eu posso botar aqui um delimitador espaço. Delimitador espaço. Então, ele adicionou uma nova coluna aqui só com a hora, né? Só com a hora. Se eu mudar o tipo de dado aqui para a hora, né? Beleza. Ficou a hora. E agora eu preciso tirar a hora daqui, né? A hora tem que sair daqui agora, né? Aí eu posso extrair o que está antes do espaço ou simplesmente mudar o tipo aqui para a data. Aí ele vai só deixar a data e mata a hora, né? Então, eu vou ter que renomear de novo aqui. Vou deixar a data aqui e vou deixar a hora aqui. Aqui vai ser a hora.